Opa, estamos de volta com os donos da bola. Você pode mandar a sua pergunta ao vivo para a zagueira Bagé do São José, que está aqui conosco, pelo nosso facebook.com.br Os donos da Bola Vale por aqui, já tem gente participando, o Jorge Henrique Dominique, o Carlos Moraes, Rita Cássia, José Carlos Pinheiro, o Jorge Henrique dizendo o seguinte, bom, muito feliz com a nossa grande zagueira Bagé e tudo de bom para ela no futebol feminino. Bagé, você foi um dos nomes selecionados para poder carregar a tocha olímpica, você já colocou até inclusive no facebook, muita gente curtindo e comentando. Como é que foi esse convite, como é que você ficou sabendo e como é que está sendo essa emoção de carregar a tocha olímpica, que eu imagino que seja muito boa, né? Então, eles acabaram me ligando da Secretaria de Esporte e me fizeram o convite para realmente carregar a tocha olímpica. Quando eu fiquei sabendo, é uma emoção muito grande, porque embora eu não vá estar esse ano nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, mas o sentimento de tu poder estar representando uma cidade tão grande quanto é São José aqui. Todo mundo já sabe que eu já deixei claro que São José hoje é a minha casa também, tanto que eu já trouxe a minha família para cá. Quando eu pude segurar lá na apresentação oficial, né, que eu estava sendo escolhida como uma das condutoras da tocha olímpica, é uma emoção muito grande. O coração acelera um pouquinho, né? Eu só tenho a agradecer a São José dos Campos, porque eu já estou aqui praticamente seis anos, quase sete anos, e eu, graças a Deus, conquistei tudo o que eu pude conquistar, né, dentro do futebol feminino. Mas é agradecer a todo mundo mesmo. Representa não só a São José, mas a... Quantos anos vai já? A gente não precisa perguntar a idade para a mulher, mas para a jogadora... Eu falei aqui, pô, tem três aninhos, né? Você vai jogar até quando? Já, há mais uns dois anos. É? Não aguenta mais? Não, não é questão de aguentar, mas eu acho que a gente tem que respeitar os nossos limites do corpo, principalmente, né? A mais velha é a formiga? É, eu acho que hoje sim, né? Formiga, Maranhão. Maranhão ainda está jogando? Maranhão joga, foi campeã brasileira pelo Flamengo, né? Tânia Maranhão. É, Tânia Maranhão. Ó, aqui no nosso Facebook, o Bruno Washington está dizendo o seguinte, quando será o jogo do Corinthians contra o São José? O pessoal querendo saber, o Luiz Dimas dos Santos também sempre junto aqui com a gente. Vamos falar de Campeonato Paulista, Bajé, vocês estão nas quartas de final, vão enfrentar o Corinthians. Primeiro jogo, se não me engano, é dia 31, né? Está pré-agendado aí para o dia 31, o próximo dia 7 de agosto. Como é que você vê o Corinthians hoje, apesar do nome forte? Ainda tem muitas jogadoras que você conhece mesmo, inclusive jogadoras que eram do São José, né? É, na verdade o Corinthians era o Aldax do ano passado, né? Então a gente já conhece todas as jogadoras. Sempre são jogos muito complicados, muito difíceis contra elas, né? A gente sabe que elas evoluíram, cresceram muito até porque não disputaram o Campeonato Brasileiro. Então elas vêm numa crescente boa. A gente vem se organizando bem, né? A gente vem crescendo também, modificou muito a equipe. As Santos tiveram uma mudança muito grande na equipe inteira. Sim. Mas graças a Deus a gente vem se encontrando, a gente vem evoluindo, principalmente como grupo, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que existe dentro do esporte. Então eu acredito que vão ser dois jogos muito bons, um dia 31, outro dia 7, né? A gente pede sempre a presença do torcedor aqui dentro de São José, porque vão ser dois jogos muito importantes e jogos muito bons, né? De nível de qualidade indiscutível. A gente comentou antes, né, André? Se os jogos ficam mais no fim do mês, a Bajé lembrar vai ter jogos regionais antes, mas aí vai estar misturado com a Olimpíada, porque dia 3 de agosto o Brasil já vai estrear no futebol feminino da Olimpíada, mas essa é uma outra história. Você falou da renovação do time, Bajé, e do time que foi campeão mundial em 2012, quer dizer, ficaram pouquíssimos jogadores. Essa mudança, o pessoal novo, as meninas novas que chegaram, já se adaptaram bem. Você já viu o time com aquela cara de campeão, parou no Campeonato Brasileiro, no Rio Preto, um tempo mais de jogo, como é que você está avaliando aí? Não, a gente teve algumas dificuldades, isso é natural, porque muda muito a equipe, né? Muita coisa, né? Muda bastante, mas a gente vem crescendo, isso é o que é o mais importante. Eu acho que a nossa cabeça como atleta, a gente tem que sempre querer o melhor, sempre tentar evoluir. A Emily também vem trabalhando, vem fazendo o trabalho dela. É lógico que modifica muito, a gente tem muitas dificuldades, tivemos algumas lesões, que faz parte do esporte também, né? Inclusive, você ficou um bom tempo parada, né? Um ano e pouco parada. Fiquei, né? Dois anos atrás eu tive uma lesão muito grave, onde eu fiquei um ano parada, mas graças a Deus hoje estou de volta. E eu tenho certeza que agora, principalmente, tem os jogos regionais, que a gente tem que representar muito bem em São José, porque isso conta muito para nós aqui, mas principalmente essa semifinal, não, essas quartas e final do Campeonato Paulista, a gente vai forte, a gente vai bem equilibrados, e a gente vai crescer ainda muito na competição. Eu comentei outro dia aqui, Bajé, nesse atual momento, a visão que eu tenho, teve um momento aí que a gente, há alguns anos atrás, a gente colocava o São José numa força acima e os demais. Hoje, eu vejo que o São José, ele está um pouco mais abaixo, até você pode pegar pela classificação, em terceiro lugar, num grupo, atrás de Santos e Centro Olímpico, e no outro grupo, Rio Preto, Corinthians, a ferroviária que ficou em quarto lugar, o 15, eu não sei se... Há um equilíbrio maior hoje? O São José fica um pouco mais abaixo nessa força aí? Não, acredito que fique abaixo, assim, mas hoje se equilibrou bastante, né? Esse fator da seleção ter sido permanente, isso deu oportunidades, foi muito bom para a seleção, mas também deu oportunidades para outras jogadoras aparecerem. Mostrar o serviço, né? E acabou equilibrando todas as equipes, né? Todas as equipes, hoje você vê a diferença de pontuação, deu um grupo para o outro, é pequena. Então, é um equilíbrio muito grande, onde os pequenos detalhes fazem a grande diferença, onde vai ser, com certeza, no jogo do Corinthians, isso vai contar bastante. Tá certo. Bagé, é sempre um prazer recebê-la aqui. Eu penso que quando o Antônio quer me faltar, eu devo chamar a Bagé aqui para ser comentária. A Bagé poderia comentar jogos, já que ela não vai para a Olimpíada, na nossa TV Band lá, como comentarista, você pode ver aqui, claro. Obrigada. Bagé, muito obrigada, boa sorte. E que esse título do Paulista realmente venha para São José mais uma vez. A gente vai lutar muito para isso, né? A gente vem crescendo, novamente, vou frisar isso, que a gente vem crescendo muito como uma equipe, como grupo. Eu acho que o apoio do torcedor, isso é muito importante para a gente. Que as pessoas realmente acreditem que a gente vai continuar o nosso trabalho que foi feito lá atrás e que a gente vem evoluindo naturalmente. Que acreditem nessas meninas mais novas, que vêm subindo do atleta cidadão, que isso é uma coisa muito importante. das meninas mais novas que vieram das outras equipes e que a gente ainda vai dar muito orgulho para São José dos Campos. É o que a gente espera, né? É o que a gente confia. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Edmundo, que passou por São José dos Campos ontem, e também do São José dos Campos Futebol Clube, que estreou com vitória na Copa Paulista. Até já. Tchau.